Pra agora uma transmissão para o Party DJs. É o seguinte galera, agora seria o Michael que ia fazer. Só que ele tinha me pedido ontem que se ele não chegar, se ele não chegar, o Valtinho vai depois de mim. Então tô aqui com o Leandro Faro, ele vai fazer essa meia hora aí com a gente. Espero que vocês curtam. Deixa eu só falar um negócio rapidinho aí. Dia 9 tem o projeto do Valtinho aí, chama Disco Fever. Festa que vai ter lá no Bar do Shoppe, Rua Francisco Falcone. Vai tá aí o Valtinho, o Paguá, o Maicon e o Kleber Barri lá. Quem puder aparecer lá não vai se arrepender, beleza? Então vamos de som aí que o Leandro tá doidinho aqui pra tocar, certo Leandro? Fala aí. Boa noite galera, tudo bom? Prazer estar aí no Party DJs aí, fazendo uma super festa pra vocês aí, beleza? O Rick tá falando que tá doidinho aqui pra tocar também. Tá empolgado, cortou o cabelo. Mas é isso aí pessoal. Ah, tô de boa, tô de boa. Então é o seguinte, ó, sem ensaiar nada, o Leandro vai mandar o set aí. Agradecendo a todos que estão no chat. No finalzinho a gente fala o nome de todo mundo aí, valeu? Obrigado. Party DJs on the web. A sua balada virtual. Tchau. 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 E aí 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 É isso aí galera Mais um party DJs bacana aí Mais uma Sexta-feira aí Começando a nossa maratona DJs party Sempre com Ótimos DJs aí Fazendo set pra vocês E é sempre muito bom Tocar para vocês Músicas, não confundam Músicas, tocar músicas Fazer set Tá? Então vamos agradecer Todo mundo aí rapidinho por não tomar o tempo Do Valtinho aí, que eu quero que ele Passa o set também, que o cara manda muito bem Ao DJ Cebola Ao Valtinho Debi, DJ Junior Silva Vandal DJ Malfilho Juliano David Anderson Santa Rosa Fernando Fefe DJ Coyote Rodrigo Izierzói Iverzorski É... Ivan Cadê? Ivan Dimitris Minchela DJ Kojak Pessoa que tá sem nome Que já vai ficar De verdinho É... DJ Robert DJ Light DJ Tandi Nenê Pieretti Carlinhos MK E Rodrigo Ralf Obrigado mesmo galera Esse foi o set do DJ Leandro Faro Amanhã não Domingo ele vai tá tocando lá no... Baú da... Da sogra Lá no Bar 5 O Adão Elder Camera Quem for lá vai curtir o set dele Algo parecido com o que você ouviu aqui Beleza Faro? Dá um alô pro seu... Pessoal aqui Beleza galera Valeu mesmo aí E é isso aí Eu sou tímido pessoal Valeu mesmo pessoal Muito obrigado hein Valeu Eu vou tirar... Eu vou tirar sua timidez no chicote Sua rapariga É isso aí gente Vamos lá O Valtinho já passei um minuto e vinte Obrigado mesmo aí Agora curta o set do Valtinho O cara vai fazer anos 80 Ele falou E manda bem também Falou? Vou fechar aqui Tudo na sua conta Valtinho Fui Tchau gente Obrigado